Há uma ideia que já é discutida há muito tempo nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, que é a ideia da renda básica universal, que agora em 2020 ganhou ainda mais atenção. E basicamente é o seguinte, todo mês incondicionalmente o governo de um país dá a todo cidadão adulto uma certa quantia de dinheiro, não muito, mas o bastante para manter essa pessoa acima da linha da pobreza. Você recebe dinheiro do governo para você gastar como você bem entende, quer você precise ou não, quer você esteja empregado ou não. E claro que há diferentes variações dessa ideia sendo estudadas no momento. Tanto que o ex-candidato à presidência americana, o Andrew Yang, ele tinha sérios planos de implementar essa medida nos Estados Unidos caso ele fosse eleito. E basicamente ele daria a todo cidadão, todo cidadão americano adulto, a quantia de mil dólares por mês caso ele fosse eleito. Primeiro nós tínhamos só o problema da automação, que torna muitos trabalhos redundantes. E agora em 2020 temos o problema da pandemia, que vai talvez até acelerar mais ainda a implementação dessa renda básica universal, que vai ser feita por diferentes países no mundo de diferentes formas. Muitos dizem que não é se ela vai ser implementada, mas sim quando ela vai ser implementada. E talvez isso é uma coisa que vai demorar muito mais para chegar no Brasil, porque além do Brasil ser um país pobre, vindo pelo PIB per capita, ainda é um país que tem muita, mas muita reforma econômica para fazer antes de conseguir implementar algo assim em grande escala. Eu digo em grande escala porque em pequena escala, de fato, já tem. Na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, há um programa social que, digamos, é tipo um protótipo de uma renda básica universal. Então esse não é um vídeo para te convencer que essa é uma ideia maravilhosa ou uma ideia péssima, mas sim um vídeo onde eu vou mostrar os dois lados do argumento para você pensar a respeito de tudo isso e também vou falar um pouco da visão libertária sobre esse assunto. E antes de falar dos dois lados do argumento, é importante que todos entendam o que é e o que não é esse conceito de renda básica universal. De acordo com a enquete que eu publiquei no meu canal, muitos confundiram a ideia com governo global ou nova ordem mundial. E aí apareceram alguns comentários como esse aqui. É a nova ordem mundial chegando. Já imaginaram ser governados por satanistas que bebem sangue de bebês? Se fazer impeachment de um presidente da república já é difícil. Já imaginaram fazer impeachment de um presidente da ONU? Não podemos permitir que os satanistas implementem a nova ordem mundial de jeito nenhum. Não. Ok, renda básica universal. Quer você seja contra ou a favor, você tem que entender que isso não tem nada a ver com o governo global. Cada país implementaria essa medida como quiser e quando quiser. É muito difícil saber o que vai acontecer. Até mesmo economistas estão brigando entre si, debatendo entre si para tentar prever realmente o que vai acontecer. É algo que poderia funcionar muito bem para um certo grupo de pessoas e muito mal para outros. Poderia funcionar muito bem em alguns países e muito mal em outros. Então o intuito desse vídeo não vai ser te apresentar a resposta final para esse assunto, mas te apresentar com os dois lados do argumento para que você tire as suas próprias conclusões. Na esquerda, por exemplo, há pessoas que apoiam e dizem que isso vai ajudar a reduzir a pobreza, mas ao mesmo tempo na esquerda há pessoas que são contra, porque acham que, pô, isso você não vai só ajudar os pobres, mas você vai ajudar incondicionalmente, vai dar dinheiro até para as pessoas que não precisam. E já na direita, algumas pessoas que apoiam isso porque você vai reduzir a burocracia do governo e vai pegar esse dinheiro que o governo já gasta de qualquer jeito e gastar de uma forma menos burocrática. Só que ainda assim há pessoas na direita que são contra, por motivos óbvios, o exemplo mais clássico é que você dá dinheiro de graça para as pessoas sem que elas produzam nada, você vai estar incentivando essas pessoas a serem ainda mais preguiçosas. E há muitos libertários que são a favor dessa medida, por mais contraintuitivo que possa parecer, porque ela reduz os tentáculos do governo, a burocracia, aumenta a eficiência e tudo mais, só que ao mesmo tempo ela acaba criando ali uma maior igualdade de oportunidade, igualdade de oportunidade, para uma porcentagem mais produtiva da população. Aí a princípio, né, para quem não me conhece, você está no canal Rafael Escapela, o canal que não te pede like e nem inscrição, mas que tenta merecer essas coisas, criando aí um conteúdo que vai te fazer pensar sobre a vida, o mundo e a si mesmo. E agora vamos falar das vantagens e desvantagens, mas antes, eu tenho um... I have a short announcement for those of you who are interested in becoming fluent in English. Então, pessoal, para vocês que querem estudar inglês, não se esqueçam de ver o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, eu tenho um curso online para vocês que já tentaram aprender inglês, mas não conseguiram ainda chegar à fluência. Então, lá tenho 50 aulas e muitas técnicas que vão te ajudar de uma vez por todas chegar à fluência no inglês. Bem, o primeiro argumento aqui a favor da renda básica universal é a desburocratização e a maior eficiência, porque o governo já gasta esse dinheiro. Isso é verdade tanto no Brasil quanto em países desenvolvidos. Os países já gastam muito, muito dinheiro com programas sociais e há também muita burocracia, muitas condições, há muitos gastos diretos e indiretos com todos esses programas. Além também de ser uma coisa um pouco mal feita, que acaba até incentivando a dependência desse sistema. Eu vou citar aqui um exemplo dos Estados Unidos, mas que é mais ou menos verdade em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Pega, por exemplo, uma pessoa que está desempregada e ganha mil dólares por mês da segurança social. Só que tem várias condições. Ela é obrigada a provar que ela está procurando emprego e também tem que aceitar uma oferta de emprego. Vamos supor que uma pessoa pobre que não tem muito estudo, aparece lá em um trabalho no McDonald's, onde ela vai ganhar um salário mínimo, 1.200 dólares. Ao aceitar esse trabalho no McDonald's, por exemplo, para ganhar 1.200 dólares, essa pessoa vai perder os 1.000 dólares da segurança social. Então no final ela vai ficar com 1.200 dólares, que ela vai ter que trabalhar 40 horas por semana para receber isso, só que ela vai pagar impostos sobre isso e mais também toda a condução, deslocamento para ir e voltar do trabalho. Então no final das contas a pessoa vai estar ali trabalhando várias horas, talvez num trabalho que ela não goste, quem sabe. Então ela vai acabar ficando com menos dinheiro ainda e tendo mais trabalho. Então isso meio que incentiva muitas pessoas a... Então eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa, que é melhor ficar em casa e ganhar 1.000 do que me matar trabalhando e ficar com 900. Então assim, é muito fácil para quem está em condições melhores julgar essas pessoas, mas o sistema cria um incentivo, infelizmente. Não só nesse exemplo do trabalho, mas muitas vezes até no exemplo de ter filhos, mais filhos. E além desses incentivos estranhos, há também todo ali um sistema, um setor dentro do governo, com muitos e muitos e muitos funcionários e regras e burocracias e ineficiências. Ou seja, indiretamente o governo está gastando ainda mais dinheiro. Então o sistema de renda básica universal ia substituir toda essa burocracia, simplesmente pegar o dinheiro e dar para as pessoas falarem, pronto, é seu, vai gastar, é incondicional, gasta com o que você quiser. E se você arrumar outro emprego também, essa grana extra não vai ser tirada de você. O próximo argumento a favor da renda básica universal aborda a questão da automação. E agora em 2020, a automação e também o que está acontecendo agora, a pandemia de 2020, mas é mais em questão da automação, que está fazendo com que muitos trabalhos se tornem redundantes. principalmente trabalhos repetitivos e pouco qualificados. E isso já vem acontecendo, já aconteceu no passado, só que acontecia num ritmo um pouco mais lento. Então o condutor da carroça teve tempo de se ajustar com a vinda do automóvel, a telefonista teve tempo de se ajustar ao novo mercado e tudo mais, só que agora isso está acontecendo de uma forma tão rápida que muitas pessoas não vão ter tempo de se ajustar. E o argumento aqui é que a renda básica universal, pelo menos manteria essas pessoas acima da linha da pobreza e também daria essas pessoas a chance delas se reinventar, estudar e depois voltar ao mercado de trabalho mais preparadas. E o próximo argumento é um pouco mais difícil de medir, porque ele fala aí do poder de escolha, da criatividade, dos efeitos pessoais e consequentemente dos efeitos na sociedade que isso vai ter. E basicamente, você tem lá, sempre vai ter em qualquer país uma porcentagem de pessoas que são preguiçosas, que vão pegar o dinheiro e vão para o boteco e vão fazer más escolhas com dinheiro. Seja um dinheiro do governo, ou dinheiro do pai ou da mãe de ajuda, ou dinheiro do trabalho delas. Há pessoas que fazem más escolhas com dinheiro. Fato. Mas também, há uma porcentagem de pessoas que têm um potencial maior, mas que elas estão presas num trabalho que elas não gostam, que elas não conseguem produzir, mas que elas são obrigadas a ficar aí porque elas não têm escolha. Então, com a renda básica universal, a pessoa não precisa mais se preocupar em cair abaixo da linha da pobreza. Não tem que mais se preocupar com a sua sobrevivência. Então, com isso, quantas pessoas mais é que se dedicariam aos estudos, a hobbies, a especializações que elas usariam para produzir algo de maior valor para a sociedade? E aqui vem uma pergunta interessante, porque tem os dois lados. Será que essa renda básica universal incentivaria mais a criatividade, a produtividade ou a vagabundagem? Então, será que o número de novos profissionais qualificados, empreendedores e artistas que surgiriam, graças à renda básica universal, seria maior que o número de, perdoe a expressão, vagabundos, cachaceiros e preguiçosos? Agora vamos aos argumentos contra a renda básica universal. E o primeiro deles é que isso pode até funcionar em países desenvolvidos, mas que não funcionaria no Brasil. E, de fato, o Brasil tem muita, mas muita reforma econômica para fazer antes do Brasil parar, para sonhar com essa ideia. Porque o Brasil é do jeito que está, e eu não digo agora em 2020, mesmo em 2019, você dá um salário mínimo para todo cidadão adulto, ou até mesmo para a porcentagem da população mais pobre, ainda é algo utópico. Em teoria, até seria possível, mas na prática, o que acontece é o contrário. Você não tem renda mínima, você tem renda máxima para as pessoas ali da elite, do funcionalismo público e dos seus diversos aspones. E essa renda máxima é tirada do setor produtivo da economia, que é um setor que, ao mesmo tempo que ele é sufocado pela falta de liberdade econômica, ele é também parasitado por essa classe parasitocrática. Então é isso. Enquanto não for resolvido o problema da parasitocracia no Brasil, o governo vai continuar sendo o que ele foi feito para ser, que é uma máquina de amplificação da pobreza. E aí muitas pessoas perguntariam, ok, mas e aí, de onde que o governo vai tirar esse dinheiro? Ainda mais no Brasil, que é um lugar onde o governo só quer distribuir riqueza, mas não consegue criar riqueza. Mas o ex-candidato à presidência americana, o Andrew Yang, ele até que tinha uma proposta que, no papel, pelo menos fazia sentido. É que era basicamente assim. Os Estados Unidos já gastam 1,5 trilhões por ano só com programas sociais, diretamente e indiretamente. Para implementar a renda básica universal, que seria dar mil dólares para cada cidadão americano, custaria 1,8 trilhões, ou seja, 3 bilhões de dólares a mais. Só que você dá dinheiro para as pessoas, o governo vai continuar fazendo o que ele mais gosta, que é cobrar impostos, então o governo vai recuperar cerca de 300 ou 400 bilhões desse dinheiro só em impostos. Então você já cobriu esse buraco com impostos, né? Então resolveu um problema criando outro, mas enfim. Mas além de economizar dinheiro com toda essa desburocratização, ainda tem mais uma economia que é de 100 a 200 bilhões por ano com encarceramento e serviços de emergência, já que haveria uma pequena queda na criminalidade. Hum, redução na criminalidade. Até onde que pobreza causa realmente a criminalidade? Hum, vai ser um assunto interessante aqui para um próximo vídeo. Enfim, essa pelo menos é a teoria, né? Mas na prática, como a gente sabe, a coisa pode ser bem diferente. Mas se não der certo, tem uma ideia muito maravilhosa, que é simplesmente tirar dos ricos. Olha que ideia maravilhosa. E essa é a próxima objeção, né? Que você simplesmente taxar os ricos não funciona. A França já tentou fazer isso e deu errado. Porque os ricos têm opções, que os pobres e as pessoas de classe média não têm. Os ricos podem ir embora da cidade, do estado, podem ir embora do país até, se eles quiserem. E quando eles vão, eles vão levar toda a sua riqueza, seu capital, seus investimentos e os empregos que eles geraram também. E eles vão embora, logo os empregos vão embora e os pobres ficam sem dinheiro. E é aquele problema clássico do socialismo, né? Que o dinheiro do outro acabou. Então, há muitas formas de tentar fazer justiça social, formas que no papel são muito boas, que dão aqueles sentimentos de justiça e de heroísmo para as pessoas que estão sendo proponentes de tudo isso, mas que na prática elas são um desastre total. Assim, quem não acredita é só dar uma olhada para a Califórnia, que já foi um paraíso, o estado mais rico dos Estados Unidos. E agora é um lugar que está repleto de pessoas fazendo o número dois na rua, usando drogas e tudo mais. Uma criminalidade altíssima. A coisa está tão feia em São Francisco, que eles até criaram ali o mapa do cocô. É sério, a coisa está feia. Mas eu vou anotar aqui mais uma vez, que só vai ser uma ideia para outro vídeo. E agora, a próxima objeção é que a Finlândia tentou esse experimento por dois anos e não deu em nada. E a Finlândia selecionou duas mil pessoas desempregadas aleatoriamente e deu a essas pessoas 560 euros por mês incondicional. O dinheiro é seu, mesmo que você arrume outro emprego, você continua recebendo esses 560 euros. Então, o resultado é que as pessoas relataram que elas tiveram menos estresse, mais bem-estar, só que não houve um aumento e nenhuma diminuição no número de pessoas que conseguiram emprego. Essa parte ficou na mesma. E agora, vem aí a crítica mais óbvia, que eu até deixei aqui para o final, que é basicamente o seguinte, as pessoas, se você dá dinheiro de graça para as pessoas, elas vão gastar tudo em cachaça. Elas vão para o boteco, vão beber, ou isso vai incentivar a preguiça e a vagabundagem entre as pessoas. E claro que sempre há uma porcentagem de pessoas viciadas, pessoas que têm problema com impulsividade, pessoas que são mesmo inerentemente preguiçosas. Essas pessoas existem, tanto no Brasil como na Noruega. Tanto que o psicólogo Jordan Peterson, da Universidade de Toronto, até argumentou que para essas pessoas o principal problema não é falta de dinheiro, mas sim falta de uma responsabilidade social. E claro que nem todas as pessoas são inerentemente preguiçosas e desinteressadas. Claro que muitas pessoas são trabalhadoras, são esforçadas, mas será que se você dá dinheiro de graça para essas pessoas, você também não estaria transformando essas boas pessoas em pessoas desinteressadas e preguiçosas também? Bem, mesmo que isso dê certo um dia, a renda básica universal, como o nome diz, é uma renda básica, isso é para manter a pessoa acima da linha da pobreza. Então, se você quer ter um carro bonito, uma casa, iPhone, viagem para a Disney, você ainda vai ter que trabalhar e vai ter que ganhar dinheiro da forma tradicional. Então, os críticos dizem que com essa ajuda as pessoas vão ficar mais preguiçosas. E já os defensores da renda mínima dizem que esse dinheiro vai ajudar as pessoas com potencial a escaparem de um trabalho sem futuro, e a produzirem algo de maior valor para a sociedade. Bem, e como eu sou chamado tanto de comunista como capitalista malvado aqui nos comentários, você tem que deixar claro que eu sou contra a distribuição forçada de riqueza, eu sou a favor da criação de riqueza. Eu sei que é uma coisa simples, mas é uma coisa que, sei lá, parece que muitos governos não gostam de fazer, eles querem distribuir sem antes criar riqueza. Então, o que eu prego é isso, criação de riqueza, igualdade de oportunidade, e não igualdade de resultado, igualdade de oportunidade, livre mercado e governo pequeno e eficiente, como é o caso da Nova Zelândia e da Estônia. Então, a gente não vive num mundo utópico, onde você pode escolher, pode votar entre o bem absoluto e o mal absoluto. Ah, escolha fácil. Muitas vezes, você tem opção, você vai votar no mais burro ou no menos burro, você vai escolher o menos pior ou o pior. Então, muitas vezes, nós temos que fazer essas escolhas. E eu penso assim, tá, nós temos esse ideal libertário de sociedade no mundo. Vamos supor que, para atingir essa meta, nós temos que ir nessa direção, certo? A sua direção, vamos supor, é o sul. E você está lá no Rio de Janeiro, a sua meta é chegar até Porto Alegre, tá? Ah, e agora tem um ônibus aqui que você pega e você chegou até São Paulo. Não chegou lá ainda, não está indo no caminho certo, né? Se você pega um ônibus e do Rio sai parar na Bahia, foi para o caminho errado. Então, é assim que eu penso, né? Estamos indo na direção certa. Aí, de repente, lá, mais uma medida, muito progresso agora, opa, chegamos em Curitiba. Não é Porto Alegre ainda, mas estamos no caminho certo. Então, é isso, pessoal. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no curso de inglês para quem quer aproveitar esse momento agora para estudar, se tornar fluente no inglês de uma vez por todas. Deixei um link para vocês aqui embaixo. E agora eu vou deixá-los com duas sugestões de vídeos relacionados. Tem esse vídeo aqui sobre a Georgia, que é um país mais pobre que o Brasil, mas que está passando à nossa frente. Então, é só clicar aqui para assistir. Ou se você quer entender por que o Brasil deu errado, tem aqui uma análise histórica bem interessante. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.